Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá, vamos lá, vamos lá Eu só trabalho com dinheiro alto Não tô nem querendo seguir meus passos E eu faço para esse braço Agora tô vendado pra fiado Qualquer coisa tem que a gente dar vulgado E já é que ele sai do tubo, não só para na costa do bato Já deixei a loja, espera uma macete Vários bolas, vários rios e vários quilates Qualquer coisa tem que a gente dar vulgado E já é que ele sai do tubo, não só para na costa do bato Já deixei a loja, espera uma macete Vários bolas, vários rios e vários quilates Nós vem a tomar, olha o teu varão Só percebi tudo mergulhadão Amarizendo quieto, eu e ele flex Calentei de mergulha minha julieta E na garupa do jeito